Tá ruim, Lê? O violeiro tá indo embora Depois do show Depois do show O violeiro tá indo embora Depois do show Como é que eu tô bem lá hoje, hein? Vai lá comer carne, cara? Olha o chinelo aí, ó Vai descansar lá, né, filho? Vai descansar? Vai descansar, né? Que pior, moço Bebe mais uma lá Bebão, oi, tá lá, bebê mais uma, moço Já mudeu O lobão te mata, oi, por causa do seu... Esse violão, quem que é? Chapô, irmão Chapô, hein? O dedo lá é de boa O dedo lá é de boa Não, mas vai tocar o violão, não? Tu vai tocar o violão? Tô Tu vai tocar? Vou tocar hoje, hein? Então vai, levanta, vamos lá Vai, vai, vai Um, dois, três, já? Aí, caralho Formar esse corpo aí, cê é louco, caralho Aqui, Luiz Agora é outra Agora é outra Rapaz, mundo Essa areia, eu sinto muito Eu sinto muito